Fala, meus amigos! Daquele jeitão, Dr. David Banner, médico-cientista, em busca da força que todos possuem, acaba recebendo uma dose maciça de raios-gama e agora, quando se enfurece ou se sente ultrajado, se transforma e tende a enfrentar a sua maldição, o incrível Hulk. E se você quer relembrar e também saber mais sobre essa grande série, eu sou o Teire Fábio e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! Pelos poderes de Greyskull! E hoje é dia da gente relembrar mais uma grande série do passado, a série do Incrível Hulk. E como vocês sabem, foi pedido de vocês e pedido de vocês a gente realiza aqui no Coleção em Ação Show. Eu sou o gênio da lâmpada, você é meu mestre. Manifeste um desejo e ele será a realidade. Tudo porque esses tempos saiu aqui no canal um vídeo falando sobre os filmes de super-heróis da Marvel do passado, que inclusive eu não vi ainda, mas as minhas filhas viram, a minha mulher viu, o meu papagaio viu, e disseram que tá muito bom, tá bom demais. Então, antes que venha a segunda parte, falando inclusive dos últimos telefilmes do Incrível Hulk, vamos com esse vídeo aqui que vai falar tudo sobre a série pra televisão, que com toda certeza mora nos corações de todos nós nostálgicos. Então se prepara aí que a viagem pro passado vai começar. Bom, e pra começo de conversa, todo mundo que é fã de quadrinhos e todo mundo que é fã da Marvel, sabe que a editora no começo dos anos 60 passou por uma grande reformulação. Principalmente com as criações e histórias dos geniais Stan Lee e Jack Kerb. O Excelsior, mestre do carisma, e o rei dos desenhos foram responsáveis por reviver a editora com novos personagens, que deram um novo rumo pros quadrinhos de super-heróis. E entre eles estava um monstro gigante conhecido como Hulk, que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em maio de 1962. E o personagem foi criado tomando como base tanto o monstro de Frankenstein, enquanto o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, da literatura inglesa, o médico e o monstro. Já que o Bruce Banner era um cientista franzino, mas extremamente inteligente, que ao salvar a vida do frangote Rick Jones, que ia ser pego no meio de uma explosão, de um teste de uma bomba experimental, acaba sendo exposto aos raios gama e ao cair da primeira noite, se transforma no Hulk, uma criatura tão gigante e forte quanto burra. Praticamente o inverso do Bruce Banner. Bom, nessa primeira fase do Incrível Hulk nos quadrinhos, é bem interessante e o personagem foi se moldando até ficar do jeito que a gente conhece hoje em dia. Então eu acho, só acho que essa primeira fase do Hulk aí, essa primeira fase dos quadrinhos, rendia um Legends muito legal. Então já sabem, se vocês querem isso, comentem aqui e coloquem hashtag LegendsHulk, que a gente vai atender o pedido. Bom, mas voltando pros quadrinhos, logo o Hulk era um sucesso absoluto da editora. E a exemplo do Homem-Aranha, do Capitão América e do Doutor Estranho, também entrou na mira da CBS, né, pra migrar dos quadrinhos pra televisão. Só que ao contrário do Doutor Estranho e do Banderoso, que não escaparam da maldição dos filmes piloto, e o Homem-Aranha que até ganhou uma série, mas que acabou não indo muito pra frente, o Incrível Hulk conseguiu fazer essa transição de uma maneira muito boa, apesar dos poucos recursos da época. E foi assim que, em 4 de novembro de 1977, o Hulk ganhou a sua primeira versão de carne e osso com o telefilme O Incrível Hulk. O produtor, diretor e roteirista Kenneth Johnson ficou encarregado do projeto e limou tudo que seria impossível de transpor pras telinhas naquela época. Então, saiu a origem dos quadrinhos e entrou a história de um médico cientista, interpretado pelo Bill Bixby, que, inconformado com a perda da esposa durante um acidente de carro, começa a estudar o curioso caso de pessoas que, aparentemente, ficaram com força sobre-humana em casos extremos. Mais ou menos como aquelas histórias que a gente já cansou de escutar, né? De que um pai ou uma mãe vê o filho embaixo de um carro, consegue levantar o carro, ou o muro cai em cima da criança, o pai vai lá, consegue arrancar o muro de cima pra salvar a criança, né? São aqueles casos extremos que a gente vive escutando na vida real. E na história do filme, ele acaba descobrindo que isso tem a ver com o fato dessas pessoas serem expostas a raios gama, que estão presentes nos raios solares, e aí ele desenvolve um equipamento pra direcionar isso tudo. Aí, o homem agoniado pra testar a geringonça que ele mesmo desenvolveu, junto com a doutora Elayna Marques, que é interpretada pela atriz Susan Sullivan, acaba testando nele mesmo, e a coisa toda, obviamente, dá errado. E o cientista toma uma super exposição dos raios gama. E aí, tudo de boas, até que aparece aquela cena clássica que eu garanto, todo mundo lembra, né? Ele tá lá na chuva, trocando o pneu do carro, de repente lá se arrebenta todo, começa a espraguejar igual um condenado, o zóio fica branco, e aparece o incrível Hulk. O Zóio fica branco, com a história, é bom a gente relembrar outras mudanças, né? Que o incrível Hulk sofreu quando saiu dos quadrinhos, e foi pra televisão. Por exemplo, aqui saiu o nome Bruce Banner, e entrou o David Banner, já que o Kennedy Johnson não achava Bruce um nome lá muito masculino, e fácil de se vender. Aliás, eu fico me perguntando, né? Será que a série ser cientista do Batman e do Robin, tem alguma coisa a ver com isso? Já o verdão, era interpretado pelo alterofilista Lou Ferrino, que metia uma calça rasgada, um perucão, colocava tinta no corpo todo, e sapatilhas verdes pra proteger os pés do ator, já que ele não era invencível, igual o personagem. E claro, tinham muitos grunhidos no lugar do famoso Hulk não gosta de homenzinhos, ou Hulk esmaga. Aliás, quem ajudava o Kennedy Johnson, né? Já naquela época com uma consultoria muito feupuda, era o Stan Lee, que já se mostrava ser um homem multimídia dentro da Marvel. E segundo o próprio Stan contou em algumas entrevistas, o Hulk desse primeiro telefilme, e por consequência da série, devia ser vermelho e não verde, já que o Kennedy Johnson achava que vermelho era a cor certa pra expressar raiva, pra expressar ódio. E ele não tava de todo errado, já que a gente sabe que décadas depois, a própria Marvel teve o seu Hulk vermelho e raivoso nos quadrinhos. Bom, com todo o carisma do Bill Bixby, que era um excelente ator, e a imponência do Lou Ferrino, e também a insistência do repórter Jack McGee, interpretado pelo ator Jack Coven, que já demonstrava que ia ser uma pedra no sapato do nosso amargurado herói, e ainda equilibrando muito bem muita ação, com bastante suspense e uma carga dramática, o filme caiu no gosto popular, e a galera da CBS, que não era boba nem nada, encomendou um segundo filme, pra ver se a fatura realmente fechava. Com isso foi ao ar, no dia 27 de novembro do mesmo ano, o segundo telefilme chamado O Regresso do Incrível Hulk, continuando a história do herói solitário, tentando se livrar do monstro, já que o David Boehner tenta acessar alguns equipamentos de ponta de um hospital, que pode ser a solução pra cura, impedindo novas transformações. No meio do caminho, o David bate de frente com a conspiração pra eliminar uma jovem herdeira de uma verdadeira fortuna. E aí, o filme se desenrola com o David tentando manter ela segura, fugindo do chato do Jack McGee novamente, e se transformando em Hulk pra comer a bandidagem no couro. E apesar desse segundo filme não ter caído tanto na graça popular quanto o primeiro, ainda assim se deu muito bem, e levou a CBS a encomendar a série da televisão. Série essa que estreou em 10 de março de 1980, e se estendeu por cinco temporadas, até terminar em 12 de maio de 1982, totalizando incríveis 80 episódios, o que era muito pra época, e só séries muito bem sucedidas conseguiam, provando que o Hulk foi muito bem adaptado pra televisão. E o plot dos episódios era bem básico, né? Todo episódio a gente viu o David Boehner, que tava usando sempre outro nome, chegando em alguma cidadezinha ou em algum outro lugar, tentando se esconder das autoridades e também do chato do McGee. O Incrível Hulk A criatura se torna violenta e é perseguida por um repórter investigador. Senhor McGee, não me irrite. Não iria gostar de me ver zangado. E pra completar, mesmo querendo ficar na dele, mesmo querendo ficar quietinho, ele sempre acabava topando contra uma injustiça, contra outra pessoa, ou contra ele mesmo. Aí, em algum momento alguém tirava ele do sério, ou mesmo o Benner apanhava igual o Vaca na Horta Alheia de algum covardão, e tome zóinho branco esverdeado e arregalado pra cima da tela. Quando entrava em ação, meio que em câmera lenta, o Incrível Hulk, eu vou dizer, tinha horas metia medo de verdade na gente, com um climão meio estilo filme de terror. E depois de distribuir umas porradas em quem merecia, quebrar alguns carros, destruir propriedade alheia, claro, sempre pra salvar o dia, o nosso monstrão voltava a ser o David Boehner. E aí, o nosso tristão herói tinha que abandonar a cidade, as pessoas que conhecia, e enfiar a viola no saco, e sair pedindo carona ao som da tristonha música Lonely Man. Eita, musiquinha triste que dava uma vontade estranha da gente ir chorar lá no cantinho, mas que ficou marcada, e só de escutar, já vem o Hulk na mente de qualquer uma das antigas. Aliás, a melancólica e também muito bonita música, tema do Incrível Hulk, foi composta por George Harnell, que infelizmente faleceu em 2005, aos 80 anos de idade. Outro detalhe muito legal é que essa série ganhou em 1979, 1M, por melhor atriz, em uma série dramática, dado pra atriz Mariette Hartley. Que aqui viveu a personagem Carolyn Fields, no episódio Mariette, onde a personagem tenta ajudar o David Boehner, com o probleminha dele. Os dois acabam se apaixonando, pra no final a personagem morrer, já que a Carolyn sofria de uma doença terminal. É pouco sofrimento pra um homem só, o que ele mais diz aí. Pô, sofria esse David Boehner, hein? E como toda série de sucesso, o Incrível Hulk, teve a participação de vários atores, que já eram famosos na época, e muitos outros, que viriam a se tornar muito famosos. Como foi o caso do Pat Morita, o Ernie Hudson, o Tony Burton, a Kim Cattrall, o Morgan Woodward, e também o Charles Knapper. Aliás, além de participar como ator convidado, o Charles Knapper, também assumiu a voz, ou melhor dizendo, os grunhidos do Hulk, a partir do episódio 21, da segunda temporada. E isso aconteceu, devido a morte do ator Ted Cassidy na época, que além de narrar a abertura em inglês, também foi encarregado de produzir os grunhidos e rugidos do Hulk, até falecer. E vocês achando, né, que é estranho o Vin Diesel dublar o Groot, em todos os filmes da Marvel hoje em dia? Naquela época, até o Lou Ferrino tinha dublador, diz aí. E como a Universal era responsável pela produção dos episódios, a gente teve muita curiosidade, envolvendo a série e essa produtora. Já que eles acabaram misturando várias produções deles, como no quinto episódio da primeira temporada, onde todas as cenas com avião foram retiradas do filme Aeroporto 1975. Ou então, no episódio 9, também da primeira temporada, onde muitas cenas do filme Terremoto de 1974 foram usadas para economizar na produção da história. E quem se lembra do clássico encurralado de 1971, dirigido pelo Steven Spielberg? É, adivinharam? Muitas cenas de perseguição do filme foram reaproveitadas para o sétimo episódio da primeira temporada. Reciclagem é tudo, diz aí. Bom, já a série, ela encerrou na quinta temporada, né, na quinta temporada, acabou o ciclo dela na televisão. E muito disso foi culpa da baixa audiência. A galera, né, dizia que a série estava se repetindo muito, não saía do plot básico e aí, acabou-se. Aliás, os próprios executivos da emissora e da produtora decidiram pelo final da série ainda na quarta temporada. Mas como a produção do quinto já estava adiantada, acabou sendo lançada com apenas sete episódios. Tanto que a série terminou sem um final, como se fosse apenas mais um episódio comum, com o David Banner indo embora ao som da musiquinha triste. E muito se diz que a série foi encerrada porque o Bill Bixby não queria mais interpretar o David Banner. Ele sempre negou isso e disse que era apaixonado pelo personagem e sempre teve muito ligado à série. E ele até mesmo se ofereceu para fazer um telefilme crossover com o Homem-Aranha do Nicholas Raymond que também topou na hora. Mas os executivos descartaram dizendo que o Lou Ferrino não estaria disponível. E o engraçado é que o próprio Lou Ferrino desmentiu isso recentemente dizendo que não ficou sabendo do projeto na época e que se tivesse oferecido ele tinha topado na hora. Aliás, geral que participou dessa série do Incrível Hulk dizia que Incrível mesmo era o ator Bill Bixby. Dizia que ele era um amor de pessoa, não se atrasava um minuto para as gravações, era atencioso com todo mundo e um excelente profissional. Bom, o tempo foi passando e os direitos televisivos da série acabaram indo parar nas mãos da NBC que estava maluca para fazer várias séries de super-heróis e desenterrou o Hulk para ajudar na divulgação e para testar o termômetro da galera. E aí com isso entre 1988 e 1990 o Bill Bixby e o Lou Ferrino voltaram para três telefilmes do Incrível Hulk. Filmes esses que foram O Retorno do Incrível Hulk ao lado do Thor, O Julgamento do Incrível Hulk ao lado do Demolidor e A Morte do Incrível Hulk onde a Mulher Hulk deveria ter sido introduzida para também ter a própria série com a jogadora de vôlei Gabrielle Hitch como a Jennifer Walters. Infelizmente, no meio do caminho a galera da produção abandonou essa história da mulher Hulk e eu ainda quero pesquisar para saber se a ideia do filme também cancelado com a Brigitte Nilsson tem alguma coisa a ver com isso. E como a gente já tinha combinado a gente vai falar a respeito desses três telefilmes na segunda parte sobre os heróis Marvel nos filmes de antigamente. Pode aguardar. Mas dá para falar que na verdade essa morte do Hulk que por sinal foi bem ridícula não era para ter terminado ali. E o personagem ainda iria retornar no filme A Vingança do Incrível Hulk aonde o nosso verdão iria renascer com a inteligência do David Banner mesclada com a força do Hulk. Infelizmente mas infelizmente mesmo em 1991 pouco tempo antes de começar as filmagens tudo mudou já que o Bill Bixby acabou descobrindo um câncer de próstata e aí ele não pôde começar esse novo filme do Incrível Hulk e acabou falecendo em 21 de novembro de 1993 aos 59 anos de idade. E esse foi um cara que lutou com muita dignidade porque mesmo já muito doente o ator ainda se preocupou em dar várias entrevistas para falar sobre a doença e ajudar com que outras pessoas tentassem prevenir esse mal e também continuou trabalhando atrás das câmeras sendo inclusive diretor de vários episódios da série Blossom seu último trabalho em vida. Já o Luferrino continuou trabalhando e sendo sempre muito celebrado por ter feito o Verdão Esmeralda. E ele fez inclusive uma pontinha no filme do Verdão lá no início da criação do universo cinematográfico da Marvel e também dublou o Hulk nos dois primeiros filmes dos Vingadores. Aliás o cara é dos bons já que além de continuar atuando em vários filmes e também fazendo trabalhos de dublagem desde 2006 ele tem atuado como policial em alguns condados da Califórnia e também lá em Ohio. E a série do Incrível Hulk passou por muito tempo na Rede Globo já que ela foi exibida de 1978 até 1986. Depois disso a série passou também na Manchete e no canal USA um canal das antigas a TV paga. E aí? O Incrível Hulk também está guardadinho na memória de vocês? Garanto, né? Todo mundo lembra daquela musiquinha triste o David Banner indo embora o Verdão, né? Se transformando em câmera lenta tudo isso está guardado na nossa memória. Agora eu quero saber de vocês qual é o episódio mais memorável para cada um de vocês? Comentem aqui que eu quero saber. Bom, meus amigos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dedicado ao Incrível Hulk da televisão, né? Então se gostaram não esquece de compartilhar e também deixar aquele like seu público. E se você está chegando agora aqui no canal ó, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho. Aqui é o canal dos anos 80 e eu quero ter você comigo duas vezes por semana. Também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. É muita nostalgia. também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E além disso toda segunda-feira eu estou junto com a galera do Machinecast um podcast mais nostálgico mas também mais maluco da podosfera. Estou esperando vocês por lá. Está nos melhores agregadores, hein? Estamos juntos. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. Aperta aqui no botão